Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá grande prazer em se sentir útil e em fazer com que sua influência pareça útil. Você vai sentir que as coisas estão funcionando. Seus recursos estão se esgotando e isso estressa você. Vá mais devagar. Humor A boa notícia está circulando em torno de você e melhorando o ambiente. O otimismo está voltando ao seu encontro de hoje. Amor Haverá uma mudança em sua vida amorosa e é através do diálogo que você vai estabelecer as bases dessa mudança que você espera fazer. Um novo encontro pode mudar tudo. Dinheiro Você vai ter que mudar alguns de seus hábitos financeiros se quiser que seus futuros projetos sejam bem sucedidos. Trabalho Você não terá medo da concorrência hoje e vai afiar suas garras. Você está saindo da concha. Já era hora. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.